Vamos lá. 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 Ela quer dizer que você quer ver o texto para você ver o texto Então... ... 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 Obrigado. Capa- 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 Foi- Capa- Jiz, you stick it round? You stick it round? Sim, vai. Você ganha? Ah, deixa eu ver.